O livro A Volta, pelo médium Francisco Canto Xavier, por Espíritos Diversos, excelente livro. A Volta, certamente já vista estações de passageiros quando se encontra de regressa ao lar. Nos aeroportos, ante os aviões, à vista de volta ao ambiente doméstico, afasta do que esperam. Alguém se ilumina de alegria e esperança, mãos se agitam, pessoas gritam nomes de pessoas que desembarcaram calorosamente carregadas. Passam a pressa, portanto malas ou embrulhos de confecção perfeita. Diálogos começam adorosos para prosseguirem com detalhes dos assuntos em foco na intimidade familiar. A Volta, pelo médium Francisco Canto Xavier, por Espíritos Diversos, ótima literatura e sobrou além. Já leio, urte, comenta e compartilha. Livro A Voz do Monte, pelo médium Richard Simonetti Desde que Freud desbravou o inconsciente, herdeiro de suas teorias situadas em variadas escolas psicológicas, tentam decifrar os enigmas da personalidade humana. Poucos o fazem acertadamente. O próprio Freud, não o bastante, seu pioneirismo, ou talvez por causa dele mesmo, andou tropeçando em idiosicrasias e excentricidades. Por outro lado, a falta de base mais segura para semelhantes pesquisas tem resultado na proliferação de teorias sobre comportamento que, assentadas sobre meras lucrubações literárias, inspiradas sobretudo na preocupação de originalidade. Livro A Voz do Monte, pelo médium Richard Simonetti Excelente livro sobre o além. Curte, comenta e compartilha. Livro ABC dos Cristais, por Antônio Ducan Um dito corrente nos caminhos do conhecimento tradicional reza que não aprendemos, e sim recordamos assuntos que nossa curiosidade aguça, os quais vão sendo recuperados ao longo de nossa existência. O caminho das pedras, sem dúvida, pertence a esta categoria de saber dele. Podemos conhecer a estrutura física ou química que não o conhecemos, mas não o conheceremos realmente, caso não seja aberta a intuição, as vibrações sutis de suas manifestações. As pedras estão vivas, energéticas e cheias de vontade de compartilhar sua sabedoria. Suas experiências distintas com seus parceiros humanos, já por outro lado, costumamos celebrar grandes conquistas, estabelecendo a posse de pedras especiais. Livro ABC dos Cristais, por Antônio Ducan Excelente livro, curte, comenta e compartilhe. Livro A Voz do Silêncio, pela médium Helena Blavatsky Faz exatamente cinquenta anos que a Voz do Silêncio, desde então muitas edições têm se sucedido rapidamente, não menos que quatorze apenas com os editores originais. Alguns livros nascem mortos, alguns de vida curta, e outros alcançam certa medida de popularidade e duram sua geração. Porém, com essa se tem considerado uma alta ambição, esperar-se que um livro seja lido por duas gerações. Poucos escritores o conseguem, e menos ainda são os que escreveram para os séculos. As obras de Helena Blavatsky já lograram a distinção da penúltima categoria. Livro A Voz do Silêncio, pela médium Helena Blavatsky Pequenas Grandes, Pequena Grande Enciclopédia da Espiritualidade Universal. Curte, comenta e compartilha.